Fala, molecada do youtuber! Quem está falando aqui é o Thiago Mendonça e hoje, rapaziada, o 17º episódio de PES 2018 de Rumo ao Estrelato! Rapaziada, o 17º episódio já está show, mas show de bola o Rumo ao Estrelato. O ano acabou, né? O Corinthians ficou em 5º colocado e agora a felicidade é enorme de todos, né? Só não de nós aí, de todo mundo do Corinthians, nós vamos para Grandes Libertadores da América no próximo ano. Estou arrumando aqui para nós treinarmos mais. Vai ser esse aqui, tá? Chutando, passando, dando e bem. Dessa vez vai ter tudo, menos aqui aprender posição que já aprendeu. Bora ver mais aí. Antes de irmos nosso objetivo mínimo com o fim da última partida da temporada, a caça do Corinthians Paulista está mudando o foco para a próxima temporada. Antes de irmos nosso objetivo mínimo desse ano. É aqui que começa o verdadeiro desafio, é mesmo. Agora vamos para a Libertadores e o Thiago nós prometeu aí. Deixa eu ver meus dados aqui. O ano acaba com o Thiago no Corinthians, jogando 13 partidas e metendo 9 gols. Mais um ano vai começar aqui na Libertadores mesmo. Com o Corinthians sendo o melhor jogador e o jogador mais valioso da América. Vai ficar melhor. Jogador do ano da Ásia foi Sultan. Primeiro lugar com 23 votos. É nacionalidade da Jordânia. O clube aí dele é Moukabaran. Moukabaran. Bora avançar o tempo para continuar. Eu quero jogar logo Libertadores. É, vamos avançando o tempo, o ano vai passando, o Thiago vai fazer 18 anos já. 18 aninhos. E aí, ele tá novo aí, nem com 18 anos, não foi campeão de nada com 17. Mas o futebol que ele tá fazendo. Pavão ganhou o jogador sul-americano do ano. Ai, como eu queria estar no lugar desse Pavão, hein, rapaziada. Pô, Pavão, mano. O Thiago, 17 anos, mas com 18. O Thiago, leva essa aí, jogador sul-americano. Porque ele vai ficar só em um clube no ano. Talvez até ficou pior. Vamos ver se o Thiago não tava. Ficou talvez até pior. Ele saindo do Avaí para ir para o Corinthians. Pavão da Argentina, Boca Junos. Mas o Willian Arão ganhou o segundo voto. Meu pai do céu, se o Willian Arão ganhou o segundo voto, eu não sei mais o que fazer, viu. Isso aí tem alguma coisa aí debaixo do pano, viu. Não é possível. O Willian Arão. Ah, o Willian Arão. Podia ser qualquer um, menos o Willian Arão. Último dia da temporada. Último dia da temporada aí. Esse é o décimo, sétimo episódio. É, empresário nosso aí. Esse é o último dia da temporada. Obrigado pelo esforço nesse ano. A janela de transferência volta a abrir amanhã. Provavelmente, esta seja uma boa chance de analisar sua carreira até aqui. É, o último é tudo para mim, diz o Willian Arão. Hoje é o último dia da temporada. Hoje é dia 31 de dezembro. Passeada, vamos avançar o tempo aí. E nós vamos acabar a temporada. Foi muito boa essa temporada. Vocês curtiram bastante. Eu curti bastante também. Hoje é dia 2017, 30 de dezembro. E para a próxima temporada. Partiu? Partiu então. Bora para um novo caminho. Para uma nova jornada. E o melhor de dezembro. O Thiago, como sempre foi, o melhor também de dezembro. O artilheiro do campeonato brasileiro. Opa! Mas o tempo passa rápido, né rapaziada? Voando. O Thiago já está com 18 anos. Idade 18. Estava com 17 esses dias. Janeiro. Eu não quero também ficar participando de muitos clubes, né? Não quero ser aquele jogador que tem 30 clubes. Quero 5 clubes. Deixar a minha carreira assim. Então vamos ficar mais anos no Corinthians. A temporada 2018 está em andamento. Primeiro dia de janela transferências. Eu não quero ir para outro clube. Eu já falei bem. Nossa. Ai. Fudeu. Agora. Mas rapaziada. Me diga aí nos comentários por que. Não dá. O Corinthians assim. Quando o Corinthians começa a ficar bom. E vai para a Libertadores. Vem de jogadores. Por que rapaziada? Jô saiu do clube. Walter saiu do clube. Wilson saiu do clube. Danilo saiu do clube. E Gravitz entrou para o clube. Nem conhece esse cara. Se fosse alguém de nós também. Ajudaria mais. Agora nós ficamos no ataque. Isolado. Sem o show aí. Beleza. Bora ver o calendário desse ano. Eu estou ansioso para ver. Anúncio de jogador no dia do ano. Copa brasileira. Quando começa o Sul Americano? Torneio Sul Americano é aqui dia 4 de março. Vamos falar que é a Libertadores. Bora avançar. O tempo para jogar pelo menos um jogo hoje da Copa do Brasil. Quero levantar nesse ano uma taça. Que seja a Copa do Brasil. Libertadores. E Brasileirão. Bora avançar. Anúncio. Melhor jogador do mundo de 2017. Quem será? Cristiano Messi ou Neymar? Lionel Messi ganha a sexta vez. A sua bola de ouro. E deixa agora o Cristiano Ronaldo. Uma larga vantagem com 6. E o Cristiano Ronaldo com 4. A Copa do Brasil. A Copa do Brasil. Vamos lá no Thiago no Corinthians, tá? O ano todo. Bora aí começar com Coritiba. Com coxa Corinthians contra Coritiba. Vamos que vamos. Partiu. Primeira... É a segunda fase da Copa do Brasil. Na nossa arena. Partindo ao lado de uma verdadeira enciclopédia do futebol. O jornalista multimídia, Mauro Betting. Multimídia, mas não multimodos e multiesportivo como você, Milton Leite. Vai começar o jogo, rapaziada. O Thiago deu a saída. Partiu. Corinthians contra Coritiba. Vamos que vamos. Olha o Thiago, já meteu o top. Olha o Rodriguinho. O Thiago já tá ali. O Pedrinho pediu. Ai! Quase! O Thiago mete o alô para o Pedrinho. O ano só está começando. O Thiago deve estar indo um pouco acima do peso. Deve ter comido muito nessas férias. E agora ele tem que se cuidar. Só tem 18 anos. Tem o futuro todo pela frente. Do que zagueiro? Como é que perde esse lance? Olha aí. Nove minutos de jogo. O Cassio vai na chuta ali. E vai chegar no Thiago. O Thiago vai tentar ali. Pro Pedrinho não. Foi pro Jadson. Olha aí o Thiago. Ô Pedrinho. Não é assim. Contra-ataque precioso e os caras jogaram fora. O Thiago vai tentar levar o time pro ataque, hein? Espetáculo de lançamento, hein? Final do primeiro tempo, rapaziada. Corinthians zero. Coritiba também zero. Jogo muito pegado aqui na nossa arena. Nós temos que sair com a vitória. Um a zero pelo menos é obrigação, rapaziada. Vamos sair com a vitória. Vamos pra cima aí do coxa. Porque um a zero tem que sair. Porque nós temos que ser campeão da Copa do Brasil. Eu quero ser. Vamos. Tem que comemorar muito esse empate no primeiro tempo. Caiu do céu. Olha o Thiago. Dominou o Thiago. Tem a chance de fazer o gol. Cortou. Virou. Só ele faz o Corinthians. Olha a chance boa. Pegou o Thiago. Toca o Pedrinho. Ah, Pedrinho. Deu a bola pro cara correr. Olha o Thiago já perdido ali. Rodrigo. Thiago pro gol. Pra fora. Teve boa chance o Thiago. Isso é futebol. Isso é raça. Isso é Corinthians. Isso é Thiago. Graças a Deus. Pedrinho aí, ó. Até o técnico percebeu. Foi substituído o Pedrinho para entrar ali. Giovanni Augusto. Outro mole também, mas fazer o que, né? Vai ser que tem raça hoje. Ainda bem que o Rodrigo não foi embora. O Rodrigo é o nosso jogador de confiança junto eu e ele que leva o Corinthians. Eu e o Rodriguinho. O Rodriguinho e eu. Olha o Thiago já trebou. Cortou. Passou. Ai. Thiago vai tentar ali. Encontrou o Giovanni. Ele demorou demais pra tocar. Não, Thiago. Não é assim. Thiago vai ser substituído, rapaziada, pelo Rika. É, o Thiago não tá muito bem também na partida. Tem que ser substituído mesmo. Sentia mais como continuar se arrastando. Roubou a mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Então, rapaziada, a segunda fase, primeira partida da segunda fase, Corinthians 0, Coritiba 0. É, quem manda o Corinthians ficar vendendo os jogadores, né? Aí, ó. 0x0 agora. Bora fodeu. Fodeu porque foi em casa. Agora nós vamos jogar contra o Coritiba. É, o último dia já da janela de transferências. O vídeo de hoje foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Próximo vídeo aí já é a classificação pra ver se nós passamos do Coritiba. E nós já jogamos outro jogo também. Dois jogos no próximo vídeo, beleza? Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Até a próxima. Um grande abraço. E foi! E foi!